O imobiliarista Raul Fugêncio prestou depoimento hoje à comissão de inquérito dos Alvaraz na Câmara de Londrina. Ele foi convocado para dar explicações sobre as denúncias de irregularidades no complexo Marco Zero. Era o que faltava para os vereadores concluírem os trabalhos. Logo na chegada, o empresário fez uma exigência. Só prestaria depoimento a SEI caso a sessão fosse aberta à imprensa. É que eu creio que coisas públicas têm que ser tratadas publicamente. Aliás, me causa estranheza que eu estou numa casa onde representa a comunidade e para depois impus a condição que seja aberta a imprensa e quem mais quiser ir. E faz 20 minutos que eles estão lá para decidir se pode ser público ou não. Isso me causa estranheza. Eu acho que todo e qualquer procedimento nessa casa deveria ser público. A Procuradoria Jurídica e os integrantes da comissão acataram, mas os trabalhos atrasaram em meia hora. Raul Fugêncio levou uma pilha de documentos, mas no final não quis apresentar oficialmente a SEI. Em pouco mais de meia hora de depoimento, o empresário explicou como foi o processo de aquisição da área e do parcelamento do solo. Ou seja, da doação obrigatória de 35% ao município. Segundo Raul Fugêncio, o então prefeito Nédson Micheleti pediu como contrapartida a área da mata. Raul Fugêncio teria se oferecido para revitalizar o espaço, o que não foi aceito pelo setor de cultura e do meio ambiente. Por fim, o empresário disse que não houve duplicidade de doação em outra área, a que compõe hoje as avenidas Teodoro Vitorelli, a 10 de dezembro e a área da rotatória. Isso é uma informação irresponsável, inconsequente, sem nenhum embasamento. A antecipação de doação é usual, aliás, está sendo feita nesse exato momento na Angelina Vezoso. Veja bem, a comunidade e o poder público precisam de uma área em benefício público, como foi o caso, duplicar a Vitorelli, fazer a rotatória e a empresa doou, antecipou a doação. Raul Fugêncio confirmou que a área total do empreendimento tem 257 mil metros quadrados, o que inclui a mata, dele e de outros quatro sócios. Sobre os problemas com o Alvaraz e a Bitsi, o empresário alegou que não era problema dele, mas no caso da Leroy Merlin, usou o termo sangramento para falar das exigências de contrapartidas da prefeitura. Reclamei na Câmara e pedi que a Câmara ajudasse essa nova administração, porque estavam sangrando a Leroy Merlin, é desse tempo que usaram. E é verdade, porque foi pedido a maior contrapartida que teve na cidade de Londrina, como estão pedindo para o shopping também, que até hoje o shopping ainda não tem o Abitsi. O empresário veio aqui e pediu ajuda para a Câmara, ele fala na parte, quando ele está aqui presente, que as empresas estão sendo sangradas, que já doaram e querem um pouquinho mais ainda. A gente quer saber da situação, ele fala de corrupção, agora ele passou para nós que a corrupção é dos prefeitos que foram caçados. Perguntando da corrupção, é na obra, é no IPU, porque a gente precisa saber, quando você fala de corrupção você tem que dar nomes, a pessoa tem que trazer provas, documento e dar nomes. Eu falei que isso estava sangrando, é diferente de corrupção, eu nunca falei em corrupção. Quando ele cita o prefeito Nets Michelet e o ex-secretário Aloysio Naobras, você tem documento que prova que o prefeito Nets pediu a mata? Você tem documento que prova isso para nós? Ele disse que não tem, que foi só de conversa. O empresário chegou a fazer perguntas aos vereadores, quando na verdade tinha ido para responder. E no final, dirigiu palavras ao presidente da SEI, o vereador Jamil Janene, sugerindo irresponsabilidade e falta de verdade nas investigações. Olha, eu queria dizer que eu não vou perder o foco, ele veio com posicionamento a esse vereador, e para tirar o foco das investigações, a gente não vai entrar nesse debate, porque nós estamos no foco de investigar e dar uma resposta para a sociedade, dar uma resposta para a população de Londrina e para os 19 vereadores que votaram a favor. Não foi o vereador Jamil que aprovou esse requerimento sozinho, foi os 19 vereadores, e se vocês buscarem também informações aqui na Câmara de Vereadores, o requerimento foi assinado acho que por quase todos.